Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite Pra dizer que Ele ainda tem cuidado de você Como tudo parece, está desmoronando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Diga isso! Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor que não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava, Ele me levantou Foi o Senhor E clare, Tu és meu alicerce quando estou desabando O mundo está caindo, mas está me sustentando Eu já teria sido consumido pela dor Se eu estou de pé, mas está me sustentando Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor que não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Seu amor Ebenézer, até aqui nos ajudou Foi o Senhor, diga Ebenézer, até aqui me sustentou Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido Foi o Senhor que não fosse a Tua presença eu tava perdido Foi o Senhor que me chamou de filho pelo Seu amor Quando eu me arrastava, Ele me levantou Foi o Senhor O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite Pra mostrar o cuidado dele pra alguém aqui Enquanto você pensa em parar, em desistir Em retroceder O Senhor está dizendo Segura na minha mão Pois eu ainda estou cuidando Da sua casa, da sua família Ele está cuidando de alguém aqui Ele está cuidando Quantos acreditam nessa palavra? Há um Deus que cuida de ti Há um Deus que cuida de ti Diga Foi o Senhor Se não fosse a tua presença Eu não acredito Foi o Senhor Que me chamou de filha pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Eu lembro que No meio de 2021 Eu estava dentro de casa Que eu ainda morava num apartamento Eu estava dentro de casa Deitada na minha cama E eu lembro que eu disse pra Deus Eu não quero mais cantar Eu não quero mais ministrar pra ninguém E foi quando eu ouvi a voz O Senhor dizendo Que ele levanta a tua cabeça Pois aquele que te fez a promessa Não é homem pra mentir Não é homem Se ele te fez a promessa Se põe de pé Pois há algo novo de Deus Pra alguém aqui Ele tem cuidado dos teus planos Ele tem cuidado de você Ele tem cuidado Foi o Senhor Foi o Senhor Eu não sei se você está entendendo A dimensão diz que você está cantando Se não fosse a tua presença Eu estava perdido Foi o Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor Quando eu me arrastava Ele me levantou Foi o Senhor Vira pro irmão que está do seu lado E diga pra ele Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Foi o Senhor Aplauda ao nome do Senhor Que me chamou de filho pelo seu amor